Pela sua cabeleira Vermelha pelos raios desse sol Lilás pelo fogo do seu corpo Centelha pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher E tem espelho no seu rosto E neve, nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor Eu tomei no dia dezesseis de maio Viajei, espaçonava e atropelado Procurei o meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pela sua cabeleira vermelha Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar